Salve galera, estamos com o Clássico na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos fazer aí a grande abertura de carteiras roxas aqui, beleza? Finalmente, crachá do detetive, tá? Acabei galera, de fazer um vídeo aqui, beleza? Abrindo o crachá do capitão, beleza? Então na descrição aí tem essa minissérie, isso mesmo galera Minissérie abrindo todas as carteiras aqui da delegacia Marrom, verde, azul e agora a carteira roxa, tá? Depois deste vídeo aí que eu vou deixar nessa playlist também Eu vou gravar o bug, tá? Para você estar escolhendo as modificações, beleza? Aqui na delegacia dá para você escolher as modificações Eu vou ensinar para vocês Olha lá, vamos tirar o print aí para a foto de capa Beleza? E também vou mostrar galera, o bug que tem aqui nas celas Para quem não sabe galera, é basicamente colar pasta ou limpar dados Você abre todas as celas, vê onde vem a premiação E você marca ali, cola a pasta e vai direto nessa cela E você não perde as chaves, né? Aqui na delegacia também é a mesma coisa, beleza? Então se você está chegando no meu canal através deste vídeo aqui, mano Vai aí na descrição, tá? E acompanha essa minissérie, beleza? É bem rápido, os vídeos são curtos Beleza? Vamos lá Olha aí galera AK-47, glockzera, são quatro armas que vêm aqui, né? Beleza? Essa carteira azul, eu vou deixar aqui Eu pego ela depois, beleza? Eu vou colocar as armas, tudo aqui A modificação, cara Essa aqui vai haver uma modificação da Winchester Olha aí, coronha tática aí, tá? Winchester, né? Nossa, que interessante Melhoria tática aqui Modificação roxa Para lembrar também galera Que na descrição aí Vai ter, ó, shotgun Vai ter um vídeo também Tudo sobre modificações, tá? Deixa eu pegar, vamos pegar essas outras aqui logo Porque caso você tenha alguma dúvida aí galera Caraca, será que essa modificação é boa? Será que ela vale a pena produzir e tudo mais, né? Não fique com essa dúvida mais, tá mano? Vai aí e verifica Eu vou até atualizar esse vídeo aí também, tá? Pois no vídeo Eu não tinha a melhor modificação da VSS, né? Se ficou faltando Acredito neste vídeo da VSS, né? Beleza? Vamos lá Colocar aqui Olha mano Olha o tanto de shotgun Caraca, tudo Monstruoso Vamos pegar essa roupa aqui E já colocar no corpo, né? Perfeito Deixa aí Ó Caraca, carteira roxa Sem Winchester Eita Olha isso aqui, ó Coisa boa galera Coisa boa Coisa boa demais, tá? Já já a gente mostra as modificações E olha aí Carteira roxa Sem Winchester Eita Vamos colocar essas armas aqui para o inventário Então, perfeito Galera do céu Perfeito demais Tá? Vamos colocar essas armas para cá A shotgun Muito bom É... Vamos fazer o seguinte Deixa eu colocar ela Ela assim, ó Tá? Aí dá para colocar mais as roupas Dá um leãozinho Coloca para cá Beleza 3M16 Eu tento dar uma mão para a grande Isso aqui, galera Tá, deixa assim, ó Galera Beleza? Deixa assim, ó Ó, perfeito Vamos colocar a roupa para cá Tá? Mano, muitos itens Você está doido, velho Aqui, ó Deixa assim, ó Perfeito Assim mesmo Não tem problema não Será que dá para colocar mais um par de roupas? Dá, né, ó Carregador grande da AK-47 Tá, galera? Modificação aí A última Vamos ver aqui Punho Certo? Punho É... Caraca, mano Eu estou tentando organizar isso aqui Vamos deixar ela aqui mesmo Tá, galera? Para colocar a roupa aqui, ó Beleza? Olha aí Aê, garoto Sucesso Coisa boa, né, velho? Ó, vamos deixá-las assim, ó Tá, tá? Ou melhor, né? Tipo um L Certo? Olha o tanto de item, galera Na carteira roxa, tá? Deixa eu deixar essas coisas para cá Cadê modificação aqui? Laser iluminador 1 Tá, galera? Da VSS aí Muito bom Tá? Essa aqui eu já mostrei, né? Punho Pelo que as notificações roxas aí Da SCAR A maioria não presta, né, mano? Acho que é duas que prestam Se não me engano Né? Olha aí na descrição Que tem o vídeo Cara, olha o tanto de arma E eu saí daqui Vou até tirar a minha câmera aqui Para eu poder estar tirando um print, mano Sucesso, né, galera? Beleza? Mano, gostaria de deixar o likezão Para fortalecer aí, tá, mano? Mandar um salve aí Para todos os membros do canal, mano Dark aprendiz, mano Vocês são demais, tá, mano? Os Dark Core, né, mano? Grande Velox Casquinha Maiara Matagolpista Rônida Matheus Freg Olha o Johnny Gamer Ebert Kevin Guerra Rafaela Pereira Black Mill Buck Guerra Olha o Luan Picode, mano Miquel Minária Jailson Adriana Beleza? Olha a Karina, galera Jonas Feioso Bravo, hein? Misael Alves E o De Bruno Salve para todos aí, galera Que sempre tá deixando o likezão aí Compartilhando as lives, tá? Beleza? Os novos membros do canal aí Tamo junto Obrigadão pelo apoio A gente se vê aí No próximo vídeo Eu vou gravar o vídeo de Punk Aqui agora, mano Tô com sede Vou aproveitar aqui Pegar uma aguinha, né, mano? 11h45 Agora Deixa eu correr, mano Que meio-dia tem live lá na Twitch Mas eu precisava Gravar este vídeo aqui Mostrando essas coisas pra vocês Tavam nessas caixas Tamo junto Grande abraço Ó, 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 ó Num de... Ó, ó, ó Ô, rapaz, você tá indo embora Não deixou o like, mano Não vai não, rapaz Deixa o like aí, mano Não é não? Agora sim, galera Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau